Mestre Mestre, o vento balançou o meu barco Mestre, estou na beira de um naufrágio Mestre, será que não vem? Será que eu vou perecer? Sinto da pele o frio desse vento Chego a crer que não estás me vendo Eu lembro que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir E eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito, eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Mestre, vem me ajudar Mestre, vem me ajudar Mestre, vem me ajudar E eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso calmar Eu acredito, eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso calmar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar E quem é esse que até o vento e o mar me obedecem? E quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar Jesus, o presente que Deus enviou pra nós Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz Eu posso clamar Eu acredito, eu não vou naufragar Só porque, só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Sim, eu posso clamar Posso clamar Posso clamar Posso clamar Posso clamar Oh, eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Vem me ajudar